Assunto Neto Rousseff, vice-primeiro-ministro, atual ministro, solidariedade social e inclusão, Armanda Berta, no ministro, coordenador assunto econômico, Joaquim Amaral e Rousseff, conferência da imprensa, quinta-semana-não e edifício MSC, Caicol e Dili. Armanda Teten, baseado no decreto-lei nº 5.0, Ressin Ida, Barari, Hungrua, Ruanulo, Louronça, Ressin Rato, Fulano, Outubro, quando apoio e retoma manutenção da atividade e plano de recuperação econômica para o empresário individual, trabalhador que contará-se no trabalhador-serviço-doméstico, e ainda bem apoio e referência e implementa, e até em Bobadac. Além da Joaquim Amaral, reforça que há medidas para apoio no IH, também para o governo, a caracazou da companhia, no trabalhador-sira, onde recupera filofales na economia e no âmbito da pandemia-covid-19, na befo impacto para a sira na economia. Já foi o decreto-lei nº 51, barra 2020, de 14 de outubro, Conabá apoio retoma, manutenção, atividade no âmbito, no plano de recuperação econômica, vigora e reterritório-tômago. O decreto-lei refere a aprova-médidas, apoio para retoma na manutenção da atividade nebemaca que o governo cria, ato garante de desenvolvimento econômico, no reduz efeito negativo da economia, e impacto na crise sanitária, nebemaca-moso, e lives de pessoas que não conseguirem acompanhá-los, no mundo, no mundo, no mundo, ato garante de desenvolvimento econômico, no mundo, no mundo, ato garante de desenvolvimento econômico, e no mundo, no mundo, Não é bem mais que a cara continua a ser a minha atividade, mas bem legalmente a permitir. A medida que você não vê, você tem economia, a companhia funciona na FATI, mas a companhia é elegível, você tem que resistir a segurança social, não é critério, e você vê que a companhia opera na FATI, ela é elegível a critério. Excepto a companhia CIRNV, a companhia CIRNV opera no setor turismo, a OTI CIRNV, a companhia CIRNV, o serviço da área, em relação à companhia aérea CIRNV, a situação de Covid, o estado de emergência, o mundo bárbaro, então viajam CIRNV lá no movimento, então CIRNV é a companhia, TACA, mas CIRNV é elegível, para beneficiar o seu apoio. Presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, Longuinho Zermando, informa a total orçamento que o governo prevê para apoio e manutenção para a atividade de recuperação econômica, e a base do Sul do Instituto Nacional de Segurança Social como 4 ramassando. 5 mil mais no sector formal, então é formal, quer dizer que seria um critério, e a licença, e agora nós, e a recuperação econômica, o governo, não vai ter o sector non-formal, hoje em dia, a conferência e imprensa, e o sector non-formal, seria uma companhia privada, a ser 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 uma companhia trabalhadora, e a ser uma companhia privada, a ser uma companhia privada, a ser uma companhia privada, e a ser uma companhia privada, 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 para apoio e retomar a manutenção para a atividade de plano de recuperação econômica e a Loronhade Fulano-Novembro. No base e a orientação técnica, apoio e referência implementa durante Fulano-Rat. Lolita Cabral, Tito Olívio, GMN.